Você aí de casa já pensou em passar uma semana ensaiando, tocando e aprendendo músicas com seus amigos? Já pensou em reservar esse tempo aí pra arte? Eu acho uma ideia sensacional. E é isso que aconteceu e acontece todo ano o Munaspe. O que é o Munaspe, hein? Olha, esse evento é promovido atualmente pelo Unaspe Campus São Paulo e tem se tornado cada vez mais conhecido para quem é apaixonado por música, como eu sou apaixonado por música. Você sabe cantar, tocar, né Leite? A gente só tenta, viu? Eu canto mais no banheiro. Mas não importa a idade. Vamos ver como é que foi o Munaspe. Nessas férias escolares, o Unaspe Campus São Paulo esteve repleto de alunos. Mas eles não carregavam livros e cadernos, mas instrumentos musicais. Eles vieram participar da sexta edição do Festival de Música, o Munaspe, que atrai gente de diversos lugares. De onde vocês são? Eu sou de Santa Catarina e as minhas amigas são de São Paulo. O curso é gratuito para quem mora aqui nos arredores e caso você more longe, como todo mundo no meu quarto, você pode ter a opção de pagar uma hospedagem, onde você pode passar os sete dias aqui e incluir refeições e tudo. Então a gente optou por pagar um custo que a gente consegue ficar aqui na hospedagem, que é logo ao lado do curso. Você aprofunda mais a sua habilidade no seu instrumento favorito e você também pode conhecer outros instrumentos. As apresentações são muito boas também. São mais de 350 participantes, alunos de várias idades. E na parte da manhã a gente tem ensaio de orquestra, ensaio de banda. Na parte da tarde esses alunos vão ter palestras e masterclass com os instrutores, os professores de instrumento. E no período da noite acontecem também concertos com músicos convidados e também com os professores do festival. A sensação do festival acontece na última noite com um concerto especial, apresentado por professores e alunos. Momento que é fruto de muitas horas de preparação. São mais de três horas de ensaio por dia, mas para muitos participantes é a primeira oportunidade para tocar em um concerto. Quando eu estou em um concerto eu acho muito bonito. Aí eu me sinto orgulhosa de estar participando de tudo isso. Quando os meus filhos vieram a primeira vez, os mais velhos, eles estavam começando no violino. E eu achei que foi excelente para eles pegarem gosto pelo instrumento, verem que podem tocar em grupo e que pode ser uma coisa muito legal. E isso incentivou eles a estudarem cada vez mais. Então eu trago todos os anos. Quando eu for grande eu vou tocar igual a eles. Você já lê partitura? O meu irmão, ele fala para mim, aí eu vou fazendo. Esse ano, a programação recebeu um nome especial, Munaspe Cleide Borba de Oliveira. A sexta edição é um coração aberto para o trabalho que foi feito em conjunto com a Cleide Borba, que foi a nossa diretora administrativa durante todas as edições anteriores do festival. E com ela foi que nós criamos o Munaspe. Então esse ano, devido a grande luta que ela teve com o câncer, nós tivemos agora a perda da Cleide, mas nós temos a continuidade do seu trabalho juntamente conosco, que você pode conferir dentro do nosso website www.munaspe.com.br. Quem gosta de música, quem tem vontade, venha e aprenda, que é muito bom. Não faz mal a ninguém. Eu tenho cinco anos e eu participo. Eu já vi uma avó tocando e pode vir. Eu já vi uma avó tocando e pode vir. Eu já vi uma avó tocando e pode vir. Obrigado.